Com o sistema de transporte coletivo da capital contando com a locação de mais 30 novos ônibus para reforçar a frota da Agência de Transporte Coletivo de Palmas, a entrega foi realizada no estacionamento da Avenida Teontônio Segurado, próximo ao Fórum de Justiça de Palmas, no último dia 8 de dezembro. A prefeita Cíntia Ribeiro anunciou diversas novidades para melhorar e atender os usuários. Apesar de todas as melhorias já realizadas no transporte coletivo, é claramente percebido que os usuários ainda sentem que é necessário um maior investimento em uma organização mais eficiente. Embora algumas melhorias tenham sido implantadas como veículos novos e mais modernos, o universitário Paulo Henrique Linhares disse que houve melhorias no transporte. Sim, estou até gostando. Deu uma melhorada a mais. Como é que eu posso dizer? O tempo que a gente espera nos ônibus diminuiu por conta de ter vindo novos ônibus, agregado uma quantidade maior, ficou até mais acessível, eu diria, para falar a verdade. Para o aposentado José Pereira, que faz o uso do transporte coletivo todos os dias, pede mais organização no transporte. Eu não estou gostando que é puta, Guarião de Onde, mas não foi nenhum ainda. Só vai esses pau de arara, tudo quebrado, tudo coisa para lá. E de manhã o ônibus já sai lá abarrotado de gente. Vem duas ônibus, gente vindo em dois ônibus, vem num só de manhã. Com a chegada na nova frota de ônibus para o transporte coletivo aqui na capital, os usuários continuam reclamando que falta ônibus nas linhas ou estão chegando atrasados. Bernardo Rodrigues expressa sua insatisfação com a falta de melhorias nas linhas de ônibus de alguns setores da capital. Ele ressalta que muitos moradores dependem do transporte público como principal meio de locomoção. Os daqui tudo bem. Nós trabalha num assentamento depois de Itacoaruçu, Buritirana, perto de Buritirana. O assentamento PA City, o assentamento PA Entre Rio. E os dois que viajam para lá deixam a gente no prego meio das estradas. Pablo reconhece que há espaço para melhorias em relação ao horário do transporte. Como muitos estagiários, ele enfrenta desafios para chegar ao trabalho a tempo devido a falta de opções de transporte público adequadas. É, os ônibus até que são bonitinhos, estão bem climatizados, né? Mas a questão mesmo é o caso do horário, demora. Às vezes, tipo, como eu estagio, né? Eu chego atrasado no estágio por causa da demora dos ônibus. Aí não dá, né? Mandar ônibus, mas continua a mesma coisa dos atrasos. Existem de qualidade como esses aí, sim. Estamos na expectativa da chegada de mais 70 ônibus para sabermos o impacto que terá no transporte público de Palmas.